A Imocidade Amazanense Aqui é a cadeira de 10 e 2 do Mané Está chegando a verde e branco do meu coração A Imocidade chegou É a Xanelis Amor grandaceiro, danado de bom Maria bonita e Lampião Eita feitiço, que arrepia essa gente Arrasta pé moço, cidade amazonense Amor grandaceiro, danado de bom Maria bonita e Lampião Eita feitiço, que arrepia essa gente Arrasta pé moço, cidade amazonense Um dia pra lá de arretado O dia a chefe com o misto no sertão Desde cedo tem buchiche correria A rirégua tem que ver O temido capitão vai se casar Maria Ei Maria A tua pastela que brotou no chão rachado É paixão que faz até chover E o coração do cabra macho estremecer Vamos embora! Repete! 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 Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo pro progresso pro cabelo Pois o sim virou bestança Meu Deus, o céu que comem lança O anagueiro pra ninguém ficar parado No maião e no chachado até o dia clarear Das mãos Das mãos de Vitalino Um retrato nordestino Se perguntar como é que foi o fim Vixe Maria Vixe Maria, eu só sei que foi assim Vamos embora! Amor pra nascer, lutar de João Maria bonita E show na cidade de João Eita feitiço, que arrepia essa gente Arrasta pé moço, cidade amazonense Vamos embora! Amor pra nascer, lutar de João Maria bonita E o avião Eita feitiço, que arrepia essa gente Arrasta pé moço, cidade amazonense Um dia pra lá, dia recado O diacho é rebuliço no sertão Desde cedo, temos xixi-correria Arriga com a polícia de frente O crime do capitão vai se casar Eita feitiço no sertão Quer dizer a uma espela Aqui pra todo chão rachado E é a paixão que faz até chover E o coração do cabo é mais destremecer Vamos embora! Almorte de cidade na capela Asa branca no piano E o língua todo ao grosa Se ajeita no altar O intenso abensou E um almo albondiu Até o peixe do reverso do meu Pode-se na capela A zanaga a tocar E o lindo todo goza Se a gente não aguarde Aí quem só beijou E o povo aplaudiu Aquele beijo O ganga se nunca viu Depois do ciberão Descançar O meu céu que pôr me dançar Pra ninguém ficar parado No banhão e no chachado Até o dia clarear Nas mãos E vir pra mim O negra do nordestino Se pergunta Como é que foi o bicho? Bicho de Maria Eu só sei que foi assim A roda nasceu O canário de morro Maria bonita E o lampião Ele já fez isso E arrepia essa gente A roda nasceu O canário de morro Maria bonita E o lampião Feita feitiço E arrepia essa gente Arrasta pé Arrasta pé Moço Cidade amazonense Essa é a nossa mocidade Num dia pra lá de arretado Oxente Eita Oh amor da molesta Oh sorte